Fala, seus monstros! Mais uma vez, João Paiva, contigo aqui diretamente no Everest Virtual. Não esquece de seguir, dá o like no vídeo, galera. E qualquer coisa, qualquer falta de respeito, vá lá no Instagram e segue o professor Underline, o John John Paiva, dicas, resoluções de questões e muito mais, tudo só pra você. E hoje, seguindo a nossa sequência de aulas maravilhosas, nós temos pra você aqui, Mediana, dentro do assunto de estatística, que é um dos assuntos que mais tem frequência, ó, 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 na prova do ENEM. Tudo bem? Vem comigo? Já sabe, qualquer dúvida, coloca lá, faz um comentário que a gente tá aqui pra te ajudar. Então, vamos embora! Mediana, galera, a primeira coisa que você precisa entender sobre mediana é que você precisa de um rol. O que é um rol? Galera, rol é quando você pega uma distribuição bonitinha e coloca em sequência. E essa sequência tá relacionada à ordem. E essa ordem pode ser ou uma ordem crescente ou uma ordem decrescente. Em outras palavras, você pode ir do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, muito importante lembrar, sempre que você for trabalhar com mediana, coloque em sequência a sua distribuição. Tudo bem? Isso é um dado muito importante. Então, olha para o quadro. Vem comigo. Eu te dei uma distribuição. Aluno A, B, C, D, E, F. E aqui eu botei o G. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que é diferente. E número de assuntos. Então, imagina que esses alunos fizeram uma prova e tiveram determinado número de assuntos. Tudo bem? Olha só. Dois, quatro, dois, cinco, três, cinco. E aqui embaixo tem um três. Beleza? Então, eu vou colocar em Rol. Então, eu vou colocar do menor para o maior. Tudo bem? Observe. Eu tenho dois aparecendo duas vezes. Dois, dois. Eu tenho três aqui e eu três. Tenho, ficou destacado. Três, três, quatro, cinco, cinco. Está aqui. Tudo bem? Eu fiz o quê? Coloquei uma distribuição em Rol. Eu coloquei em ordem. O crescente ou decrescente. Agora, vamos para o mediano. Dois casos de mediano para você. Muito cuidado. O primeiro caso é quando eu tenho uma quantidade de par de termos. E o segundo é quando eu tenho uma quantidade ímpar de termos. Para a quantidade de par, meu filho, preste bem atenção na tabela. Primeiro eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para. Com o último que eu destaquei ímpar. Então, eu só destaquei esse aqui para encaixar nas duas situações possíveis. Primeiro caso, não esquece. Para. Coloquei em Rol. Dois, três, dois, dois, três, quatro, cinco, cinco. Mediano, galera. Termo central. Termo no meio. A grosso modo. Você vai pegar o termo que está no meio. Porque tem dois casos. Porque se você tiver uma distribuição de elementos pares, em outras palavras, quantidade de termos, for gerado, será um número par, você não tem um elemento no meio, você tem dois. Se for uma distribuição de quantidade ímpar de termos, você tem um. Então, observa aqui nessa distribuição que eu fiz. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis termos. Distribuição par. Então, eu tenho dois termos centrais. Gente, o que vai ser a mediana? É a média aritmética dos dois termos que estão no meio, que estão no centro. Então, olha. Quem são os dois termos do meio aqui? Três e quatro. Observe. Divido dois elementos para lá, dois para cá. Somos divididos por dois. Três mais quatro. Sete. Dividido por dois. Três e meio. João, João, agora se for um termo que está ativo ímpar, basta você pegar o elemento centralizado. Tudo bem? Observe. Agora, coloquei esse três que está caindo. Eu tenho dois, três, 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 quatro, cinco, cinco. De sete elementos, quem é o termo do meio? Três. Então, ele é a minha mediana. João, João, isso cai na minha prova? Não, filho. Isso cai como um avião de morro de nada. Então, muito cuidado, meu filho. Você tem que lembrar dessas definições. Bora para a questão? Questão do quadro. Você, o pisado, também é uma questão do Enem. Perfeito? E vamos ler comigo? Vamos lá. Acompanhe aí no seu vídeo. Depois de jogar um dado em forma de cubo e de faces numeradas de um a seis por dez vezes. Dez vezes. E anotar o número obtido em cada jogada constituiu-se a seguinte tabela de distribuição. Tu acompanha na tabela que você está tendo bem aí ao lado. Tudo bem, filho? Está vendo o programa? É aí que você vai ter que ficar ligado na parada de sucesso. Olha o tamanho da equilibrada. O número obtido. O número um, ele apareceu com uma frequência de quatro vezes. O número doze, ele apareceu com uma frequência de uma vez. O número quatro, ele apareceu com uma frequência de duas vezes. O número cinco, ele apareceu com uma frequência de duas. E o número seis, ele apareceu com uma frequência de uma única vez. A média, mediana e moda dessa distribuição de frequência são respectivamente. Galera, vamos começar pelo seguinte. Beleza? Observe que ele me dá número, obtido e frequência. Eu vou colocar isso em rol. O que é colocar em rol? É colocar de maneira sequencial, crescente. Para eu poder trabalhar de maneira coerente. Então, olha só. Eu vou fazer isso para não ter problema. Então, preste bem atenção. Então, observa na resolução da tua questão, que eu vou logo organizar. Para não poder ter erro. Então, o número um tem frequência de quatro. E quando a gente fala frequência de quatro, quer dizer que ele aparece quatro vezes. Um, 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 um. Tudo bem? O número dois aparece uma vez. Então, está aqui o número dois, só uma. O número quatro, ele aparece duas vezes. Quatro, quatro. O número cinco também aparece duas vezes. Cinco, cinco. E o número seis, ele aparece uma única vez. Está aqui o número seis. Aparece uma vez. Fiz a minha distribuição. Agora, observa o detalhe da questão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez termos. Galera, ele pede moda, média e mediana. Vai pelo que é mais fácil. Vamos para a moda? Qual é o número que apresenta maior frequência? Não é o número um que ele aparece quatro vezes? Então, eu já posso afirmar, só para organizar, que a minha moda é o número um. Então, a gente já vai lá na moda igual a um. Tudo bem? Eu não quero perder tempo. Ótimo. Vamos lá para as alternativas desde já. Olha só. Pega a alternativa. Tu já vai lá e começa. Moda é o número um. Tu já elimina a letra C, a letra D e a letra E. Então, você só tem duas alternativas. Ou é a letra A e a letra B. Ele quer média, mediana e moda. A moda é o número de moda. Só que agora, no detalhe, nas duas, a média é igual. Então, eu não preciso fazer média. Eu só vou trabalhar com quem? Isso. Com a mediana. Vamos trabalhar com a mediana? Vamos observar que ele já está em volume. Então, já está em ordem. Então, o que que ele vai fazer? Pega os dois no meio. Por quê? Ele tem quantos elementos? Dez. São dez elementos. São de dois termos centrais. E, o Diogo, como é que eu acho de dois termos centrais? Basta você pegar o primeiro par, dividir por dois. A posição que você encontra é o primeiro. O segundo termo que você vai ter que trabalhar com a chave mediana é o cara na frente. Quer ver? Olha só. Pega a distribuição e divide por dois. Eu tenho dez. Dez dividido por dois? Cinco. Então, é o cinco e um na frente. É o cinco e o seis. Se fosse vinte. Vinte dividido por dois? Dez. Então, é esse cara e o valor que está na frente dele. Então, é o décimo e o décimo clico mesmo. Olha a aplicação direta aqui. Eu tenho dez termos. Dez dividido por dois? Cinco. Então, conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, quer dizer que eu tenho o dois e o da frente. Nesse caso, cinco e o seis. Então, é dois e quatro. Então, vai direto. Mediana. Dois mais quatro. Dividido por dois. Então, a minha mediana é igual a dois mais quatro. Seis. Então, acerta a letra. Letra B de Bustela. Beleza, filhote? É isso. É mediana. Beleza? Não esquece de seguir a gente no canal. Muito cuidado, beleza? Vamos lá fazer vários e vários vídeos. Tudo isso pra você. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. Arroba Prova, né? Radinho Paiva. E também arroba Everest. Preparatório Everest. Pra você ficar contente de todas as novidades que nós vamos ter aqui no online. E também no presencial. Beleza, gente? Um grande abraço. Um grande beijo. Não te esquece. Fique em casa. Tchau, tchau.